Muito obrigado, queria saudar os senhores presidentes, quer da Comissão de Ambiente e Energia, quer naturalmente da Comissão de Assuntos Europeus, comissão que integro e devo dizer que com muito orgulho aqui estamos a discutir e na presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, um tema que pelos vistos pela intervenção do meu antecessor deputado PST, Hugo Carvalho, havia uma grande urgência em procurar escrutínio, em procurar informação sobre o tema, mas depois ali pelo meio quase que deu a entender que esta sessão, afinal, não, 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 era um bocadinho extemporânea. De facto, eu acho que é muito pertinente, e daí termos apresentado o requerimento, de resto que já vem no seguimento da Comissão dos Assuntos Europeus, no seguimento da Comissão dos Assuntos Europeus, termos recebido o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que nos veio dar conta das conclusões do Conselho de Vito de Outubro, onde efetivamente este acordo alcançado pelo nosso país já era conhecido e de facto de tão positivo que temos que o reputar. Eu queria, portanto, vamos, o Grupo Parlamentar do PS vai dividir a intervenção com o meu colega Ricardo Pinheiro, mas eu não posso deixar de deixar aqui duas coisas que para a Comissão dos Assuntos Europeus e para o Grupo Parlamentar do PS, naturalmente, é muito significativo. O Sr. Ministro tem sido responsável no contexto dos assuntos europeus e das negociações de contexto europeu, absolutamente exemplar, competente, e isso é um orgulho para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registrar. Aliás, as críticas que ouvimos, por exemplo, ao mecanismo ibérico, hoje, quando a Presidente da Comissão Europeia, quando outros países começam a dizer que se calhar é outro assunto, mas é outra vitória que este Governo conseguiu e este Ministro conseguiu, e eu não posso deixar de valorizar isso. E para cumprir os dois minutos, passo então a palavra ao meu colega Ricardo Pinheiro.